Não, não, peraí, calma. Você não clicou no vídeo errado, você não tá no canal errado. Esse aqui é o mesmo sexto round de sempre, só que agora tem algumas novidades. Eu sou o Lucas Carrano e essa aqui é a minha primeira resenha pós-evento desde que eu me juntei ao time. A gente tem aqui algumas coisas que mudaram na casa e se você ainda não tá por dentro de tudo, clica no card que vai aparecer aqui, que o meu amigo Renato Rebelo vai te contar sobre o clube de membros, que você pode se tornar um membro Wrestler All-American, sobre os quadros novos, a minha contratação, o cenário novo, enfim, tem muita coisa e ele vai explicar direitinho no vídeo, beleza? Dito isso, vamos então passar pra luta entre Ralei Tarra e Raoni Barcelos no UFC Fight Night Vegas. Mesmo entrando relativamente em cima da hora na luta, o Raoni Barcelos mostrou que tava com a estratégia e principalmente a técnica muito em dia. Mais do que isso, o próprio Raoni contou que essa luta apresentou vários desafios, inclusive psicológicos pra ele, que passou por vários contratempos antes de chegar a entrar no octógono. Ele contou aí ao narrador John Ennick em entrevista após a luta. Eu tô sem meu pai no córner, meu mestre Pedro Rizzo testou positivo pra Covid no Brasil e não pôde vir. Eu só pude ter o Felipe Feitosa no córner, então foi uma guerra nesse sentido pra mim também. Mas parece que tudo isso ficou do lado de fora do octógono, porque assim que soou o gongo, o Raoni foi pro meio do cage, tomou ali o espaço no centro do octógono e baixou o sapato no Ralei de Tarra sem dó. Chute baixo, joelhada de encontro, sequências muito boas que fizeram o libanês alemão sentir muito. Aliás, essa variação toda me fez lembrar uma entrevista recente do Pedro Rizzo ao PVT, em que ele falou que o Raoni é o atleta mais completo que ele já treinou na vida. De fato, o Raoni treina jiu-jitsu desde os 5 anos de idade. Ele também foi da seleção brasileira de wrestling e mostrou que tá com a trocação afiadíssima. Foram 120 golpes significativos conectados, mais do que o dobro do adversário. Aliás, deixa eu falar aqui rapidamente do adversário do Raoni Barcelos, o Ralei de Tarra, porque eu conheci ele muito de perto. Em 2018, eu fui substituir por alguns meses o matchmaker do Brave Combat Federation, um evento que eu trabalhava. Então, naquela época, foi eu que trouxe o Ralei de Tarra pro Brave, casei a primeira luta dele na organização contra o Ramza Correge, e também foi comigo que o empresário dele negociou a saída dele, já que ele tinha recebido uma proposta do UFC. Aliás, deixa eu abrir um parêntese aqui, porque eu adoro contar história, e eu lembro bem desse dia. Eu tava num bar com o meu então chefe, um bar lotado, assistindo ao jogo entre a Argentina e Nigéria da Copa de 2018. E aí, o empresário do Raoni de Tarra tava tentando falar comigo desesperado, porque ele tinha recebido uma proposta para poder lutar no UFC em Hamburgo, na Alemanha. Acabou que no final das contas, deu certo, a gente se falou, e hoje ele tá no UFC. Mas enfim, o que eu quero dizer é que o Raoni de Tarra é um cara muito duro, muito durável, tem uma trocação muito boa, mãos pesadas, e também agride muito no Ground and Pound. Uma vitória maiúscula, como conquistou o Raoni Barcelos sobre ele, quer dizer muito pra qualquer atleta, principalmente pro brasileiro. E é por isso que o Raoni Barcelos, que é apontado já como um dos principais nomes, pra se ficar de olho aí no curto e no médio prazo no MMA do Brasil, agora já não tá mais batendo na porta do top 15 peso galo, não. Agora ele já tá chutando a porta. Na entrevista pós-luta, ele só pediu um atleta ranqueado, não quis falar nomes. Mas eu vou deixar uma sugestão boa aqui, Kouros Teman. Os dois se enfrentariam em março, mas a luta e o Card como um todo acabaram suspensos por conta da pandemia da Covid-19. Apesar de agora o americano vir de derrota, ele ainda é o 13º do ranking. Então, uma vitória sobre ele pode colocar o Raoni Barcelos no lugar em que ele vem fazendo por merecer há muito tempo. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha. Mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí se você acha que o Raoni Barcelos já merece figurar no top 15 na próxima atualização ou se ele ainda precisa de mais uma vitória. Também não se esquece de dar um like nesse vídeo e se inscrever no canal do Sexto Round. Se você clicar no botão azul aqui embaixo, você se torna um membro Wrestler All-American. E entre inúmeras vantagens, vai concorrer mensalmente a camisetas belíssimas e exclusivas como essa aqui, que eu estou usando agora e eu tenho certeza que você também quer uma. Neste domingo, meu amigo Renato Rebelo vai publicar uma resenha sobre a luta principal do UFC Fight Night Vegas, que teve a vitória de Glover Teixeira sobre Thiago Marreta. Então, não deixa de conferir, beleza? Valeu, um abraço e até mais.